Sem refletir Eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Todos querem imitar Eles tão paratinados Eu tô nem querendo enrolar Volta, sem rir da minha roupa Meu sonho do recado Você rir da minha pele Você rir do meu sorriso A verdade é que você E toma o brasileiro Quem segue crioulo Muito orgulho E quem tá o mesmo dono E será que eu? 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 Em gosta de mim eu? Ative que eu. Será que eu? Será que eu? Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah White Música